Ela sente e relaxa É desse jeito mulher que no baile tu se acaba É desse jeito mulher que no baile tu se acaba Escuta o meu papo novinha, vou te falar No baile com MC Bala, hoje tu vai se acabar Ela sente e relaxa com a mão na boquinha Ela sente e relaxa com a mão na perninha Sente e relaxa com a mão na bundinha Essa mina é safadinha Ela sente e relaxa com a mão na boquinha Sente e relaxa com a mão na perninha Ela sente e relaxa com a mão na bundinha Essa mina é safadinha É desse jeito mulher É desse jeito mulher que no baile tu se acaba É desse jeito mulher, que no baile tu se acaba Escuta o meu papo novinha, vou te falar No baile com MC Bala, hoje tu vai se acabar Escuta o meu papo novinha, vou te falar No baile com MC Bala, hoje tu vai se acabar Hoje tu vai se acabar Ela sente relaxa com a mão na boquinha Ela sente relaxa com a mão na perninha Sente relaxa com a mão na bundinha Essa mina é safadinha Ela sente relaxa com a mão na boquinha Sente relaxa com a mão na perninha Ela sente relaxa com a mão na bundinha Essa mina é safadinha É desse jeito mulher Ela sente relaxa com a mão na perninha Ela sente relaxa com a mão na perninha Ela sente relaxa com a mão na perninha Ela sente relaxa com a mão na perninha